E a gente está num mundo, gente, a gente está num contexto assim que praticamente o mundo está nos isolando cada vez mais. A gente está vendo essa questão da pandemia, que é esse cuidado da saúde, enfim, é o vírus invisível. Mas assim, parece que a gente está cada vez mais, não sei se é a sensação que a Bruna tem, ou você em casa tem, parece assim que a vida do outro já não é mais importante, né? Ou seja, a pessoa gasta bastante tempo com as redes sociais, enfim, é um universo paralelo de comunicação, de interatividade. E aquela pessoa que está tão próxima de nós, no mesmo teto, enfim, parece que ela não é importante, parece que o sentimento dela não é importante, parece que ela está ali estorvando, enfim. Então a gente está vivendo um isolamento interior, né? Um egoísmo, justamente assim, quando a vida do outro já não é mais interessante. É a percepção minha ou é um fato isso? É um fato. Na verdade, acho que as redes sociais têm vários benefícios, mas infelizmente um deles é o egoísmo. E é muitas vezes um dos gatilhos também para gerar uma depressão ou vários problemas psicológicos nas pessoas também, né? Da comparação, porque na rede social a coisa é linda, todo mundo é feliz, né? Ninguém posta triste, todo mundo sempre está contente, conquistando as coisas num mundo perfeito. E aí uma pessoa que já está numa depressão, achando que a vida dela está péssima, que ela não consegue nada, ela vê o outro aí, ela fala, nossa, mas eu nunca vou chegar nisso. Eu nunca vou ter esse carro do ano, eu nunca vou ter isso, isso e aquilo. E numera várias questões para que ela pudesse, então, ser feliz. Enquanto uma rede social não é uma verdade. Mas eu concordo com você, esse isolamento, esse egoísmo muito grande que acontece, inclusive, com as famílias. Então a falta de diálogo, de comunicação, de parar para ver se o outro está bem, parar para ir lá, para ver se precisa de algo, como você está, que cada um está fechado no seu mundo particular, que é o celular. Então a pessoa está ali, vem com o seu celular, então o resto, se acontecer alguma coisa, me manda um WhatsApp. Então a falta do olhar para o outro, o sair um pouco de si. E como isso dificulta também para se perceber a necessidade do outro. Porque se ele está sofrendo, ele precisa no mínimo entender ou perceber que você está disponível. Agora, se você está só no seu mundo, como a pessoa vai perceber você disponível para ela? Antigamente, assim, era aquela alegria de você poder, assim, ouvir a voz do outro, cumprimentar no aniversário, ouvir a voz, realmente, assim, hoje você manda um coraçãozinho, você manda um joinha, você manda um emoji, você manda, assim, uma mensagem, feliz aniversário. Ou seja, não significa que não seja uma boa intenção. Sim. Mas parece, assim, que estamos perdendo... É mais frio. O elo, né, de ouvir, de sentir aí o outro, né, Bruna? Eu acho que essa frieza, acho que é um dos piores pontos das redes sociais, né? Porque traz uma ideia de proximidade, mas que não é verdadeira, né? Então traz uma frieza muito grande e como é importante a gente ter essas relações mais próximas, tudo isso mais caloroso, né? Tchau, tchau, tchau.